Capítulo 496 – Pequeno Gato Ladrão vs. Grande Gato Preguiçoso Tradução – Cabelos do Mal Revisão, Yung QC, Bru O aparecimento do gato prata escuro imediatamente atraiu a atenção de muitas pessoas. A julgar pela reação da Imperatriz Kim, esse gato possivelmente era aquele que sempre acompanhava o sábio Liu. O sábio está saindo de sua reclusão. Os olhos do grupo de visitantes em frente à torre se iluminaram e todos estavam cheios de urgência e expectativa. Havia rumores que diziam que havia um estranho gato que sempre estava ao lado do sábio Liu. E agora tal gato apareceu da torre sagrada dos seis bruxos, então isso significava que o sábio tinha saído de sua reclusão. Esse gato? Zaufeng ficou um pouco surpreso, ligeiramente movido e seus olhos brilharam. Ele próprio tinha um gato. E o mais importante, o charme deste gato preguiçoso era uma indescritível inteligência qual bestas e ao normais não podiam se comparar. Esta era uma semelhança entre o pequeno gato ladrão e o grande gato preguiçoso. Além disso, o momento da aparição do grande gato preguiçoso pareceu ser extremamente coincidente. Quando Zaufeng e a Imperatriz Qin estavam lutando espiritualmente um com o outro, criando uma aura de tensão, o gato apareceu do nada. Zaufeng sentiu que não havia nada de coincidência nisso. Era preciso saber que ele apenas estava pensando em como enfurecer ainda mais a Imperatriz Qin e, se deveria ou não atacá-la de imediato. Grande gato preguiçoso, quando o mestre sairá da reclusão? A Imperatriz Qin agiu extremamente gentil, acariciou o pelo de gato preguiçoso de cor prata escuro e até pegou algumas pílulas espirituais e o alimentou. Neste momento, ela também se sentiu aliviada. Do impasse com Zaufeng e agora, a Imperatriz Qin sentiu uma forte sensação de crise. A invisível pressão causada por ele a fez sentir-se pesada. Mas a chegada repentina do grande gato preguiçoso quebrou a atmosfera tensa entre eles. Miau! Depois de comer algumas pílulas espirituais, o grande gato preguiçoso ficou satisfeito e deu alguns miados. Din! 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 O grande gato preguiçoso se inclinou sobre o corpo da Imperatriz Qin e então pegou e lançou algumas moedas de bronze antigas no ar. Esta cena fez a testa de Zaufeng franzir. Depois disso, o grande gato preguiçoso acenou suas patas, gesticulando algumas coisas. Você está dizendo que o mestre acabou de sair de sua reclusão, mas está cansado tanto mental quanto fisicamente e só receberá os convidados um pouco mais tarde. Imperatriz Qin perguntou. O gato preguiçoso a sentiu com indiferença e gesticulou algumas coisas. O mestre quer falar comigo primeiro. Ao ouvir isso, a Imperatriz Qin ficou muito feliz e, com o grande gato preguiçoso, ela caminhou até a torre sagrada dos seis bruxos. Miau! Com o grande gato preguiçoso liderando o caminho, nenhum dos especialistas da torre sagrada os parou. No entanto, os outros visitantes foram parados, inclusive Zaufeng. Sacerdotes, já que o sábio convidou a Imperatriz Qin, você pode perguntar se ele também pode nos receber. Obviamente, esses visitantes não estavam dispostos a saírem. Não? Apenas a Imperatriz Qin que foi convidada. Sem a permissão do sábio, ninguém pode entrar. Os guardas da torre não se comoverão. Senhor gato preguiçoso, por favor, deixe-nos entrar. Saudações, senhor gato preguiçoso, aceite esses pequenos presentes como minha admiração por você. He he, senhor gato preguiçoso, aqui estão alguns raros e deliciosos petiscos para gatos, tudo para seu desfrute. Esses visitantes eram bastante inteligentes, e cada um deles encontraram um caminho para tentar contornar o grande gato preguiçoso. Na torre sagrada, o gato preguiçoso nunca saiu do lado do sábio e possuía um relacionamento íntimo com ele. Pode-se dizer que ele era o porta-voz do sábio Liu e, se podia ou não ter uma audiência com o sábio, provavelmente podia depender de uma palavra dele. Miau! O grande gato preguiçoso se me encerrou os olhos e olhou a todos com desdém, então caminhou em direção à torre. Porra, por que isso? Alguns visitantes ficaram impacientes, incluindo Motiani e, qual tinha um olhar de ansiedade. Muitos deles tinham assuntos importantes que não podiam ser atrasados. Zaufeng ligeiramente franziu a testa. O assunto de Liu Qinxin era de extrema importância, pois estava relacionado ao nó em seu coração. Miau! Miau! Um som familiar contendo um traço de provocação soou nos ouvidos de Zaufeng. O grande gato preguiçoso que estava prestes a entrar na torre sagrada de repente parou e imediatamente inclinou a cabeça, olhando para trás, com sua expressão contendo um pouco de surpresa. Nos ombros de Zaufeng, um pequeno gato cinza prateado, com cerca de metade do tamanho do grande gato preguiçoso e com olhos cintilantes que mais pareciam duas gemas negras, surgiu. Jin! Jin! O pequeno gato ladrão jogou algumas moedas de bronze antigas no ar e, com uma expressão de desdém, olhou para o grande gato preguiçoso. Pequeno gato ladrão, esse gato preguiçoso é da sua raça. Zaufeng tinha uma expressão estranha. Afinal, havia muitas semelhanças entre os dois gatos. Além do que, se esses dois se dissem bem um com o outro, talvez o gato preguiçoso abra uma exceção e permita a entrada de Zaufeng e tenha uma audiência com o sábio Liu. Miau, miau! O pequeno gato ladrão, com uma expressão orgulhosa, acenou com as patas, gesticulando que era único sob os céus, e suas ações estavam cheias de provocação ao olhar para o grande gato preguiçoso. Miau! O grande gato preguiçoso pareceu ficar irritado, então um toque de frieza apareceu em seus olhos como um aviso. Ele rangeu os dentes e agitou suas patas, mostrando quem era o galo do pedaço. Não foi difícil para os espectadores entenderem esse significado. Era como se o grande gato preguiçoso dissesse, este é o meu território e quem manda aqui sou eu. Miau, miau! O pequeno gato ladrão guardou as moedas antigas e, se virou de costas para o grande gato preguiçoso. O grande gato preguiçoso parou, intrigado, então viu que do meio das pernas do pequeno gato ladrão, uma linha de urina amarela saia. Ha 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 ha! A coragem deste gato ladrão não é nada pequena, e até se atreveu a mijar em frente à torre sagrada dos seis bruxos. A multidão ficou surpresa, e muitas não puderam deixar de rir. O rosto da imperatriz Kim ficou frio, pois ela ainda tinha memória frescas desse pequeno gato. Quando na capital domo, foi esse gato quem ajudou Zalfeng a mantê-la como refém. Miau! O grande gato preguiçoso ficou furioso. Ele então emitiu um miado que perfurou o céu noturno contendo uma invisível frieza, abalando o coração de todos, até mesmo de alguns lords verdadeiros mais fracos. Obviamente, as ações do pequeno gato ladrão ofenderam o grande gato preguiçoso. A tão conhecida expressão numa montanha não cabe dois tigres era válido aqui. Este era o território do grande gato preguiçoso, como ele poderia tolerar que outro gato mijasse bem na sua frente e publicamente. Chua! Um fraco vulto atravessou o ar e, embora o grande gato preguiçoso fosse gordo, ele chegou na frente do pequeno gato ladrão em um instante. Que velocidade! Os especialistas do reino espiritual verdadeiro ficaram surpresos. Em termos de velocidade, o grande gato preguiçoso ultrapassou a maioria das pessoas daqui. No instante seguinte... Slap! O grande gato preguiçoso lançou uma patada com força total contra o pequeno gato ladrão. Quer se trate de força ou tamanho, obviamente ele era melhor do que o pequeno gato ladrão. Vox! A figura do pequeno gato ladrão foi quebrada, apenas era uma pós-imagem. O grande gato preguiçoso ficou surpreso e de repente sentiu uma rajada de vento frio surgir em suas costas. Miau! Miau! O pequeno gato ladrão era como um fantasma, aparecendo nas costas do grande gato preguiçoso e lançando uma pata em sua cabeça. Ping! O gato preguiçoso soltou um miado alto e rapidamente se virou, bloqueando a pata do pequeno gato ladrão, o empurrando vários metros para trás. Miau! Miau! O gato ladrão girou algumas vezes no ar, se estabilizou e, com um chua desapareceu novamente. Claramente o pequeno gato ladrão não tinha vantagem em força. O grande gato preguiçoso sorriu ironicamente antes de sua figura ficar turva e desaparecer, indo atrás do pequeno gato ladrão em seu estado furtivo. De todos presentes, somente o óleo espiritual de Deus de Zaufeng podia pegar a trajetória do furtivo pequeno gato ladrão. Já os outros lords verdadeiros tiveram que usar os seus sentidos espirituais para apenas pegar alguns traços. Esse grande e preguiçoso gato não é nada simples. Ele pode, até certo ponto, rastrear o pequeno gato ladrão. Zaufeng ficou um pouco surpreso. Quando estavam nas ruínas do Sagrado Roxo, Luciani e Ianil não conseguiram encontrar o paradeiro do pequeno gato ladrão em seu estado furtivo se não estivessem em guarda. Pequenos e grandes voltos de gatos apareciam em frente à Torre Sagrada, lançado mordidas e patadas enquanto lutavam. Os visitantes se entreolhavam com os olhos arregalados, mas a maioria deles não conseguia ver nenhum detalhe da luta. Zaufeng é realmente digno de ser um gênio incomparável. Mesmo seu gato sozinho pode se comparar com o gato do sábio Liu. Embora esses dois gatos sejam pequenos, sua força e habilidades excedem em muito as bestas e ao comuns. Os lords verdadeiros tinham olhos aguçados, então eles poderiam dizer que a origem desses dois gatos não era simples. Estes Zaufeng têm um gato que pode realmente medir forças com o grande gato preguiçoso do mestre. O ódio e os ciúmes apareceram nos olhos da Imperatriz Kim. Ela conhecia as habilidades do gato preguiçoso. Se ela fosse dona de um gato como esse, juntamente com sua força e inteligência, era inevitável que conseguisse controlar o destino de todo o país grande domo. No entanto, o único gato de uma raça perdida que estava a par com o grande gato preguiçoso, estava nas mãos de um jovem da nova geração que era seu inimigo. Peng Slap Chua Os dois gatos se moviam pelo ar, tornando-se cada vez mais rápidos. O grande gato preguiçoso tinha a vantagem em força física, então muitas vezes atacava de frente o pequeno gato ladrão. Por outro lado, o pequeno gato ladrão era mais ágil e, de vez em quando, atacava com uma patada, atordoando o grande gato preguiçoso. No entanto, a raça do grande gato preguiçoso não era normal, mesmo não conseguindo resistir às patadas do gato ladrão, ele apenas fica ligeiramente atordoado. Além disso, este preguiçoso gato tinha um método de abordagem e, contanto que não fosse atingido na cabeça, ele não seria atordoado. Miau Miau O pequeno gato ladrão de repente soltou um miado mais forte e suas patas tremularam, então ele enviou sombras de pata no ar. O grande gato preguiçoso ficou chocado e começou a perder a vantagem. Apesar de possuir um físico forte e ser bastante ágil, marcas sangrentas de garras eram deixadas em sua pele. O Esta é a intenção da misteriosa adaga. Os olhos de Zalfeng se iluminarão. Desta vez, o pequeno gato ladrão não recorreu diretamente à misteriosa adaga, em vez disso, apenas pegou emprestado sua intenção. Não era difícil imaginar que, se Zalfeng pode ganhar compreensões da lança imperador do gelo, o gato ladrão também poderia compreender a misteriosa adaga. Compreensão Este gato que nasceu apenas há alguns anos pode fazer isso. Zalfeng estava cada vez mais curioso sobre a origem do pequeno gato ladrão. Quando nasceu, o pequeno gato ladrão nasceu de um ovo. Só isso já era algo suspeito, já que, pelo senso comum, gatos eram mamíferos e os mamíferos não nascem de ovos. Miau, miau A intenção de batalha do pequeno gato ladrão aumentou e, em um movimento empurrou o grande gato preguiçoso para a torre sagrada dos seis bruxos. Mestre, os dois gatos estão agora lutando dentro da torre. Os sacerdotes disseram ao velho de barba branca que havia vomitado sangue mais cedo quando tentava calcular o futuro. O grande gato preguiçoso, que era considerado o porta-voz do sábio Liu, agora estava lutando com outro gato da mesma raça dentro da torre, então eles não sabiam o que fazer. Somos especializados no daudá adivinhação e não em batalha. A origem e destino do gato ladrão, bem como do grande gato preguiçoso, são insondáveis e parecem estar conectados com o daudá vida e com os segredos dos céus. Talvez eles sejam os dançarinos da roda do destino.